O que é o Minimal O que é o Minimal O que é o Minimal Olhando como é gostoso tocar Terimbão O que é o Minimal 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 Olha como é gostoso tocar Terimbão O que é o Minimal 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 Acabasse o arame um pedaço de pau Acabasse o arame um pedaço de pau Acabasse o arame um pedaço de pau